Hoje, acabou de sair o trailer de um preview de como serão os uniformes do filme Aves Rapina, que tá com a estreia marcada pra 2020, logo pro ano que vem. Esse filme vai reunir a Caçadora, a Cassandra Ken, que já foi a Batgirl nos quadrinhos, a Renia Montoya, que é uma policial de Gotham City, que já foi até o Keystone, e principalmente, uma personagem que eu acho que tá todo mundo esperando pra ver, a Canário Negro. Então bora dar uma olhada agora nesse preview, e vamos gravar a minha reação e um pouco das coisas que eu posso falar desse review, desse trailer, e a gente faz um vídeo bem legal, que tal? Então, 3, 2, 1... Cara, passa muito rápido, dá pra ver nada. Ué, caraca, acabou o negócio. Tá, calma, eu vou voltar e tentar... Eu vou voltar e tentar ver numa velocidade um pouco menor, que talvez fique melhor pra gente entender alguma coisa que passou. Só parece um visual novo da Renekina. Legal até aí. Maneiro. Ah, agora entendi. Aqui é a Caçadora com a Crossbow dela. Não sei quem ela tá bebendo. Gotham. Legal. Será que a Arlequina vai inspirar outras garotas a serem que nem a Arlequina, ou será que esse daqui é mais uma foto da Margot Robbie? Eu não sei. Uou! Cara, isso vai ficar muito legal. Essa Caçadora eu acho que vai ser um dos grandes destaques do filme. Esse daqui provavelmente é o Vitor Zess, que já foi anunciado. Mas sei lá, se ele for assim, eu prefiro bem mais a versão de Gotham. Mas nenhum problema. Pode fazer um papel bem legal. Mas, sei lá, a caracterização pra mim não tá tão legal. Tá parecendo, sei lá, o Eminem. O cantor belo, não sei. Não tá tão maneiro. Uou! Deu pra ver ali rapidamente, hein? Dá só uma olhada. Essa daqui é a Canário Negro. Deixa eu até voltar pra prestar atenção na Canário Negro e nisso tudo. Passou ali, eu não sei se você viu. Mas parece que o visual da Caçadora vai ser muito parecido com o da série Arrow. Lá com o visual da Tia Queen, lá com o visual do próprio Oliver Queen. Aqueles heróis encapuzados. Não acho tão legal. Gostaria de ver uma adaptação mais parecida com um quadrinho. Nem que fosse só a máscara. Uma capa, ao invés de só um casaco com um capuz. Não acho tão legal, mas o filme pode me surpreender. Outra coisa que eu não achei tão legal é o Ian McGregor. O nosso eterno Obi-Wan Kenobi. Usando uma roupa pra ser uma máscara negra e não estando com a máscara negra. Eu tava ansioso pra ver a máscara negra e, pelo visto, não verei. Provavelmente no filme ele deve ficar desfigurado em algum momento e vai usar a máscara lá pro final. Como aconteceu lá no filme do Zio Joe. Que a gente só vai ver quem é o destro no final do filme. Então, eu acho que só vai aparecer ele no final do filme. Porque também era um desperdício gigante. Você ter um Ian McGregor no elenco e você botar ele com uma máscara o tempo todo. Vamos lá? A Caçadora com a Crosbow. Aqui, a Canário Negro. Pelo que eu vi ali, ela é cantora. Se ela é cantora, ela vai estar muito parecida com um quadrinho dela. Que foi publicado agora, recentemente. Em que ela também é uma cantora de rock. Se for igual, provavelmente vai se basear nessa origem. Nessa versão dos quadrinhos e vai ficar muito legal. Calma aí. Caramba, cara. A Cassandra Cainy, igualzinho a dos quadrinhos. Dá só uma olhada. Essa atriz e a Cassandra Cainy dos quadrinhos. Rapaz. Parece que a garota saiu diretamente de uma página de quadrinhos. Vai ser muito legal. Se ela virar Batgirl durante o filme, nossa, vai ser muito legal. Eu até gostaria de ver a Oráculo, a Barbara Gordon, podendo ser uma mentora pra ela. Mas, infelizmente, parece que o filme não vai ter a Oráculo. Não foi divulgado. Ela nem tá aqui. Então, provavelmente, ela não deve nem aparecer. E a Caçadora, se fosse visual mesmo que nem o Arrow, não gostei. Eu espero que eles criem uma máscara. Que eles botem a capa da personagem. Nem precisa ser aquele uniforme super sexualizado, não. Mas, poxa, fazer uma capa, fazer a máscara dela, eu acho que seria muito da hora. Bem, eu gostei do trailer. Achei que agora eu empolguei. Eu não tava muito levando fé nesse filme, mesmo com a escolha de elenco. Mas parece que o filme vai ser muito legal. E eu acho muito interessante a DC Comics estar investindo em outros personagens que o grande público não conhece no cinema. Porque se você for comparar com a Marvel, que já fez um filme do Doutor Estranho, do Homem-Formiga, agora tá fazendo um filme da Viúva Negra, que são personagens que o grande público não conhecia, a gente entende porque que a DC tá fazendo isso. Porque o grande público só conhece o Robin, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash e o Lanterna Verde. Acabou. São esses os heróis que o grande público conhece. Então é muito interessante eles estarem explorando a grande mitologia que a DC Comics tem pra mostrar pra todo mundo. Olha, a gente tem uma infinidade de personagens. Mas e você, o que você achou? Qual personagem dessa adaptação você tá mais ansioso pra ver? Eu tô querendo ver A Canário Negro porque eu tô levando fé que vai ser um papel muito da hora. Esse filme pode ser muito surpreendente. O que você acha? Comenta aqui nos comentários. Para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Esse cataply.